Fala meus queridos, beleza? Como vocês estão ouvindo? Calma. Fala meus queridos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, rapaziada. Eu não ardei pra trabalhar em casa, tô aqui em casa, ó. Tem uma visita ilustre aqui, família, ó. Minha mãe, mais uns dois amigos aqui, ó. A Kézia e o Fê, Fê. A minha mãe não sabia minha casa nova, galera, ainda. Ela não sabe. Minha mãe, dá pra ver só o olho da Negona aqui, ó. No escuro. A Negona ainda tá no escuro ainda. Essa casa aqui, mãe, é fruto... É fruto seu, mãe, porque você me fez, mãe. Muito obrigado por ter me feito, mãe. Muito obrigado. Eu te honro muito, mãe. Tudo que você fez por mim, mãe, quero te dar o dobro, tá? Se Deus quiser. Essa casa aqui, mãe, é sua casa, tá, mãe? Ai, meu Deus. Vem da mão. Cola, Fê, pode sair agora, pai. Obrigado por ter venda da minha mãe. Não, olha ainda. Olha pra trás. Olha pra cá, mãe. Não posso olhar ainda? Não pode olhar. E aí, Fê? Será que ela vai gostar, parça? Vai. E aí, Kézia? Será que ela vai gostar? Demais. Olha pra cá. Não olha, mãe, ó. Agora, você pode olhar pra lá. Olha pra lá. Meu Deus, meu Deus do céu. Vem cá, entra pela porta da frente. Nossa, tá tremendo, minha mãe, mano. Meu Deus. Vem, mãe, vem. Ó, devagar aqui, ó, mãe. Aqui é a entrada, mãe, ó. Vem devagarzinho, mãe. Olha o nosso jardim, mãe. Olha, mãe. Meu Deus, meu Deus do céu. Que coisa linda, meu Deus do céu. Dá uma mão, mãe. Segura aqui, Felipe. Manda ela pra mim que vai gravar. Agora eu tô com medo. Não, ainda bem que eu trouxe o Felipe, ó. Verdade. Segura aí pra eu não sei o que eu sou mal, mãe. Sério. Segura ela. Tá tremendo, parça. Segura ela, hein. Vem cá, Kézia. Segura ela aqui que eu vou... Não, eu tô conseguindo. Nossa, tá tremendo, mãe. Ó, mãe, vem. Calma. Eu vou te abrir a porta lá. Ó, nem aparece minha mãe. É uma negona, né? Ó. Não, mãe. Tá no escuro. É, tem que pôr o teste, né, gente? Chega de negona direto. Nossa, mãe. Vem, mãe. Te amo, mãe. Também, Leonardo. Te amo. Ela tá chorando, negona. Ai, faz tempo que eu tô... Ô, meu Deus do céu. Vou segurar pra não chorar. Olha, mãe, o tamanho da porta, mãe. Meu Deus do céu. É a nossa mansão, o nosso palácio, mãe. Meu Deus do céu. É muita... Muito linda, Leonardo. Você gostou, mãezinha? Muito. Fê, Fê, você gostou, parça? Demais. Gostou, Kézia. Parabéns, Lote. Aí, mãe, ó. Tudo nosso isso aqui. Tá bom. Você tem seu quarto. Você tem seu quarto também, Fê. Ó. Tem que colocar os móveis. Tá vazio, mãe. Tá vazio, tá, mano? Não liga não, tá, mãe? Tá bagunçado. Tem que mudar tudo, né, tá? Ali é meu escritório. Vai aí também. Pode entrar aí, Fê. Pode entrar, mano. Morando em um palácio agora, hein? E aí, mãe? O que você achou, mãe? Olha o nosso bajur, velho. Bajur, mãe. Olha o bajur, mãe. Ali, ó. Olha o bajur. Olha o bajur. É Lucy, mãe. Olha aqui, mãe. Vamos dar um mergulho agora. Tem que pular daqui, ó. Tem que pular daqui, Fê. E aí, Fê? Vai pular daqui, parça? Vai pular daqui, pai? Vou. E aí, Fê? O que você achou, parça? Perfeito, mano. Mano, gostou, velho? Carabéns. Você merece. Você merece. Obrigado por tudo. Você vê isso aqui no sol. Você tá vendo, mãe? Aquela lá é a tua parte, não, né? Não, essa aqui é a casa do jogador, mãe. É de São Paulo, ó. Tem até elevador, mãe, ó. Meu Deus do céu. Vem cá. Vamos descer aqui embaixo pra você ver de costas. Vem, meninas. Vem, vem, meninas. Vem, mãe. Nossa, a casa é muito linda, né? Eita, três minutos de vídeo já. Esse vídeo aqui. E aí, mãe? A cozinha daqui a pouco você vê. Meu amor, meu Deus do céu. Você gostou? E aí, mãe? Eu acho a parte de trás, mano, mais bonita do que a parte da frente. Vocês vão ver como tá, gente. Ó, vem cá do meio, vem, mãe. Essa aqui, ó. Segura aí, minha mãe, mano. Ó, segura a escada, mãe. Ali é a cozinha, Fernando. Ali é a cozinha, mas depois por hoje, né? Vamos ver a cozinha. Nessa de verdade. Valeu, que daí. Fica muito bom. Acho que você só se vê. Coisa aí, sozinha. Só os pósitos de novo. Não, põe na parede, põe na parede, velho. Põe na parede. Vou segurar. Fica assim. Vai, sai, ó, sai, mãe. Vai, vai, parecendo a filmagem. Não, não, não. Isso aí. Aí. E aí, Filipe, quer gravar um pouquinho de mim, velho? É uma cozinha? Ó, pessoal, vamos agonizar, né? Tá bom? Nossa, quanto brinquedinho, né? Essa é panelê, já? Oi? Assim, brincadinho, é panelê. Oi? Aqui, ó, mãe. A gente, ó, você já vai lá em cima, ó. Vamos afogar, mãe, ó. Nossa. Olha aqui, garajinho. Vem por aqui primeiro, ó. Olha o garajinho, mãe, ó. Filipe, fechete aí, Filipe. Não, 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 não. A favela venceu, mãe. Eu te amo, mãe. Eu te garoto tudo. Eu te garoto tudo, mãe. Te garoto tudo. Tá, mãe, vamos falar assim que a favela venceu. A favela venceu, mãe. Você tem que conseguir, mãe. Graças a Deus. Ela não chora. Aqui é o Pagomédica, mãe, diga aí, Filipe. Aqui é o Pagomédica, mãe. Filipe, aqui é o Pagomédica, rapaz. Olha, o cartinho dela. Olha, o cartinho dela, mãe. Nossa, que bem, bem, Filipe. Dá pra fazer uma escritura pra você aqui, pai. Aqui, amor. Aqui, vê, pra depois a gente nadar na piscina depois, pra tomar a roupa, tá? Aqui, mais um cartinho de bagunça, Filipe. Olha, o meu caro vai aqui, Filipe, mais. Obrigado. Olha, gente, vem cá, meninas. Vem cá, agora aqui, gente, ó. É a área de... Aí sai por aquela área, né? Aqui, mãe, a área de lavar roupa. Já me perdi, já. Nem senti a roupa. Ei, para, te para. Ó, dá pra entrar por aqui, ó. Aqui, galera, é tão seguro que, tipo assim, qualquer um vai entrar na minha casa, mas ninguém vai entrar. Vem cá, mãe. Trouxe o botijão de gás. Daná, que você trouxe o seu botijão, né? Então, mãe, esse botijão é com pressão, tá ligado? Eu trouxe o meu, mãe, né? Aquele pininho, sabe? Não, mas você trouxe o seu. Ó, mãe, aqui tem que ter gás. Cuidado, mãe. Você trouxe o seu, dois, botijão? Trouxe, mãe. Valeu. Não pode fazer, mãe. Não pode fazer uma casa, né? Cuidado, mãe. Cuidado. Porque é gás de rua, né? E aí, Fê? Não, mas não olha... Você não olha pra cá, não olha, mãe. Não olha pra cá. Olha só pra cá, esses vidros, não é bonito, mãe? Nossa, mãe, olha que coisa, mãe. Aqui eu vou fazer o nosso Mastermind, Fê. Você bota fé? Bota, Fê. E aí, vem cá. Não olha ainda, não olha ainda. Agora, você vem pra cá, não olha pra trás, mãe. Vem pra cá, todo mundo. Vem pra cá. Não, olha, Fê. Olha, Fê, 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 Fê. Ó, aqui, mãe, ó, a parte da casa também. Aqui eu vou fazer uma vinha de uva. Aqui eu vou fazer tudo, tipo, uns paradinhos, tá ligado, mãe? Ó, já pode ser de bunda aqui no papelão aí, parça, não tá não? Aqui é o seu quintal. Não, a pipa não dá, parça? Dá. Aqui é o seu quintal, né, mãe? É, agora você pode olhar pra trás. Todo mundo pode olhar, mãe. Mãe, pode olhar. Aqui é a parte de trás da casa. Que coisa linda, né? E agora, tio, ó, segura aí, parça. Segura aí, tio. Mas você vai entrar agora, sim? Vai entrar, mano. Calma, olha que você tá aqui, daqui a pouco tem uma banha. Segura aqui o cartão, mãe. É, cadê o celular? É, cadê o celular? Toca, mãe, toca, mãe. Você da casa, mãe? Adorei. E aí, parça, vai no gelado mesmo? Sim. Fê, Fê. Já pode? Já adoro. É nóis, tio. Cola, cola, tio, cola, cola. Calma aí, segura aí, gente. Fábela venceu. Fábela venceu. Nossa, meu Deus. Aqui é de chegadinha. Vai desviçar, minha irmã. Tua meta que não é nada. Obrigado, Kézia. Vai pular mesmo, parça? Vou. Não, calma, mas toca de roupa. Deixa eu te dar um short, amor. Pode parar, Rob, deixa eu só falar pedir um like só, Kézia. Vem cá, por favor. Mãe, pede um like aí, mãe. Pede um like no canal aí, mãe. Eu não sei mexer nessas coisas, ó. Fala. Só pular. O que você serve no canal? Se serve no canal. Inscreve no canal e deixe seu like. E ative as notificações. Quer falar o quê? Corre atrás do seu sonho. Dá uma mensagem pessoal. Me dá uma mensagem positiva, mãe. Pra Kelly? Não, pra Kelly também. Pra todo mundo do Brasil, mãe. Que for assistir. Não, Lutardo. Não pode falar agora. Mas fala assim, ó. Pra Kelly, pra Kelly. Boa sorte pra vocês. Boa sorte. Boa sorte. Jesus te ama. Jesus te ama. Tamo junto. Tamo junto. Pode ficar na tese. Tamo junto. Kelly. Pô. Tchau. Obrigado.